Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedor do São Paulo, tudo bem? Bom, espero que sim, né? Depois dessa vitória, ainda mais, né? Grande vitória do Tricoloso contra o Furacão, grande vitória, goleada 4x0, começando muito bem. O Campeonato Brasileiro do São Paulo, meus amigos, o São Paulo simplesmente é líder do Campeonato Brasileiro. O São Paulo é líder do Campeonato Brasileiro, é o time que mais fez gols até agora, ganhou de 4x0, é o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Esse Campeonato Brasileiro terminasse hoje, nesse momento, o Tricoloso do Morubi seria campeão brasileiro depois de tanto tempo, né minha gente? Depois de tanto tempo, São Paulo campeão brasileiro, é isso mesmo. Líder do Campeonato, melhor ataque do Campeonato, melhor defesa do Campeonato, incrível esse São Paulo, 4x0 no Furacão e é realmente para se comemorar, porque hoje a equipe não somente venceu um adversário muito forte, muito bom, mas soube vencê-lo com muita autoridade e também sinalizou para os demais e também para os seus torcedores que vai fazer uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, no Brasileirão de 2022. Porque a equipe poderia perfeitamente começar ali, vencendo com 1x0, 2x1, jogar naquele futebol lá, cheio de erro, sabe como é que é? Não, começou arrasador, já no primeiro tempo, jogou muito melhor do que o Furacão, não foi tão bem no primeiro tempo, curiosamente, quanto no segundo, embora tenha feito ali os seus gols, no primeiro tempo, é curioso, o São Paulo teve alguns acertos, mas também teve alguns erros, alguns problemas de posicionamento dos jogadores e tal, enfim, mas bastou a conversa com o técnico Angélio Senna para que a equipe se ajustasse e voltasse arrasador para o segundo tempo. A forma como o São Paulo joga no segundo tempo é realmente encantador, né? Sabendo muito bem trabalhar os espaços, a recomposição melhorou bastante também, a movimentação dos jogadores no ataque, à medida que foi fazendo o Furacão, foi saindo um pouco da sua defesa, deixando muito mais espaço para o São Paulo, que está se mostrando uma equipe muito feroz dos contra-golpes, muito eficiente nos contra-golpes, hoje realmente a gente não tem nada para criticar essa equipe do São Paulo. É difícil apontar um jogador que não tenha ido bem, até o Igor Gomes no momento em que ele foi dar um chute, ele deu uma furada terrível, assim, daquelas lá, bem fantástica mesmo, a bola acabou sobrando para o Caleri guardar. Enfim, se ele tivesse chutado, a bola provavelmente não iria para o gol, iria para fora do estádio, iria para algum lugar e tal, mas o melhor que ele poderia fazer naquele momento era furar, e assim que ele furou, a bola sobrou para o Caleri guardar mais um. Caleri, três gols na partida, Caleri arrasador, Caleri artilheiro, Caleri voltando a ter um melhor momento da sua carreira, acho que aquele momento no São Paulo foi o melhor momento da carreira dele, depois ele, assim, vagou por aí, sabe gente, vagou numa noite escura e nunca mais conseguiu ser jogador eficiente. Em vários lugares onde passou, era emprestado com opção de compra, ninguém queria, alguns devolviam antes porque ele não conseguia jogar absolutamente nada. Mas ele se mostra nesse campeonato brasileiro, é o artilheiro do campeonato brasileiro. O São Paulo é líder do campeonato, tem a melhor defesa, o melhor ataque, tem o artilheiro do campeonato, brinca aí, brinca com isso. O melhor time do campeonato disparado até agora é o Tricolor do Murubi. E o Caleri realmente está jogando muito, o grande artilheiro já do campeonato brasileiro. Se terminasse hoje o brasileirão, Caleri o maior artilheiro do campeonato brasileiro. É curioso, parece que ele nasceu para jogar no São Paulo. Eu vou dizer para vocês uma coisa, quando ele atuava no Boca Juniors, antes da primeira passagem para o São Paulo, ele nunca jogou no Boca Juniors o que ele jogou no São Paulo na primeira passagem. Nunca jogou. E aí o curioso é que ele começa a jogar de tal maneira, começa a fazer os seus gols de tal forma, que ele já está dialogando com aquele Caleri ali da primeira passagem. Olha, dialogando e tal, ele olha para aquele Caleri lá e fala assim, pô, como é que eu posso fazer para me dar bem, não sei o que e tal. Ele fazia isso no começo. Agora, aquele Caleri lá da primeira passagem fala assim, pô cara, pera lá, não faz isso não, você está jogando muito, você vai me superar. E já está quase superando. Se ele continuar desse jeito, certamente ele vai superar aquele Caleri. O cara está demais, a movimentação dele, o trabalho dele dentro da área, o entendimento do posicionamento do zagueiro, para ele, Caleri, saber se posicionar, é algo realmente típico de um tipo de centroavante que poucas equipes hoje no Porto Auro Brasil possuem. Poucas equipes nesse Brasileirão possuem um centroavante com uma mesa 9 como o Caleri. É o típico centroavante que tem muito de centroavante clássico, clássico mesmo, e às vezes até presta sua contribuição ali fora da área também, dando a entender que também sabe jogar minimamente ali fora da área. Não é isso o jogo todo fora da área, mas ele está se esforçando e está mostrando que até fora da área ele consegue também jogar um pouquinho. Agora, é o centroavante. Dentro da área é o centroavante. Marcou três gols nessa partida. O outro gol ali também foi interessante, foi até bonito o gol marcado pelo Luciano. Subiu muito para dar aquela cabeçada. Belo gol do Luciano, que também precisa fazer gol para ficar mais calminho, para levantar bastante ali o seu moral também. O jogador que precisa fazer gols porque senão fica desesperado, fica nervoso, fica tal. Enfim, muito importante que o Luciano também tenha feito esse gol. Então, assim, não dá para criticar o São Paulo. O Juérito foi bem. A Zaga, a primeira linha também, foi muito bem. Praticamente essa linha é hoje atitulada o São Paulo. Os garotos colocaram realmente ali o Miranda no banco definitivamente. Enfim, entrou com o Hedra e tal, nem tudo. É perfeito e tal, enfim. Mas, assim, o cara não está se movimentando mal também. Poderia ter outro e tal, mas tudo bem. Acho que o Luciano poderia entrar em titular, mas tudo bem. Ele está funcionando bem e é isso que importa. Não dá também para a gente criticar o Senna por nada. Por quê? Porque o cara está entregando realmente os resultados que a torcida, que a equipe precisa e que a torcida merece e quer ver desse tricolor. Jogando assim, São Paulo vai lutar por coisas grandes no Campeonato Brasileiro, meus amigos. Vai lutar por coisas grandes. E até mesmo, de repente, em outras competições, como a Copa do Brasil e Sul-Americana. Nós sabemos, já foi informado, que São Paulo não vai priorizar essas competições. Na Copa do Brasil, se chegar, tipo, a etapa de semifinal, aí sim começa a priorizar. Mas, até lá, irá com o time alternativo. Eu acho um pouco de exagero isso. Na Sul-Americana irá com o time em reserva até, eventualmente, a última partida ali. Até a final. Mas, enfim, vai priorizar o brasileiro. A gente olha para o jogo de hoje e fala, está certo, perfeito e tal. Agora, de onde vem isso? Vem do medo, do trauma, do que aconteceu na temporada passada. Eu acho que é um pouco excessivo. Porque a gente está vendo uma equipe ali tão interessante, com uma competitividade interessante. A gente vê, por exemplo, o Palmeiras, que perdeu para o Ceará nessa rodada. O Palmeiras é um time muito bom, mas é um time que não tem no banco de reserva jogadores à altura dos titulares. Quando eles entram, os reservas entram, a equipe não joga da mesma maneira. Esse São Paulo é curioso. O time está tão bem, taticamente, que quando entra um jogador da reserva, a equipe mantém mais ou menos o mesmo padrão. Então, até por causa disso, o time do São Paulo, já que está ganhando muita riqueza tática, poderia perfeitamente também pensar um pouquinho mais. De repente, na Copa do Brasil, de levar um pouco mais a sério. Contudo, eu acho que dá para respeitar essa decisão do São Paulo. Quando a gente vê uma partida dessa, a gente se depara com uma partida dessa, com uma goleada dessa, com essa intensidade em alguns momentos que o São Paulo implementou dentro de campo, a gente tem de aceitar o que está vindo ali. Porque, realmente, hoje o São Paulo foi encantador. Fez uma partida excepcional. E começa o Brasileirão, realmente, em alta, mostrando que pode ser uma equipe extremamente competitiva e pode lutar, sim. Por libertadores, faz de grupos nessa competição. E, por que não, se continuar melhorando assim, e os outros derrem mole, quem sabe, pode até pensar em títulos. Por que não? É algo absolutamente aceitável. Até porque o São Paulo é um time gigantesco. E, quando um time desses sai da crise, traz a reflexão da crise, né? Traz aquela dor, aquele sentimento ruim do tempo de crise. Tudo isso volta. Isso tudo ajuda a equipe a ficar ainda mais protagonista e entregar esses resultados que está entregando dentro de campo. É isso. Parabéns ao São Paulo pela grande vitória sobre a equipe do Furacão.